E aí, manos! Beleza? Johnny Knox se viu com mais um vídeo pra vocês hoje, pra mostrar pra vocês a nova DLC, viu? Betis, galera, do Raybon 6. Saiu hoje aqui no Brasil pra nós às 3 horas da tarde. Vamos agora fazer a estreia, viu? Os novos operadores, conhecer um pouquinho de cada um, de cada sua habilidade, conhecer as suas armas e montar os nossos operadores com as melhores equipes, com as suas melhores equipamentos. E é isso aí, galera. E vamos ver as novas estampas também, né? Então vamos lá, mano. Já estamos entrando aqui, eu já entrei antes um pouquinho pra dar uma espiada. Não mexi em nada ainda, não sei como que ficou o novo menu. Eu vi algumas imagens, ficou muito foda. Então já larga o dedo no like e tamo junto, manos. Vamos lá, olha que massa que ficou, hein? Ficou bem, né? Ficou tudo novo. Como se dizer assim, bem digital, muito foda, hein? Vamos lá então conhecer os novos agentes. O pessoal tá com uma gritaeira aqui em casa, vocês me desculpam, mas eles não respeitam nem um pouco. Então vamos lá, galera. Novo agente de ataque, Jackal. Einox Model 3, item de rastreamento por identificação de pegadas recentes. Vamos acessar ele aqui. Vamos dar uma olhadinha no personagem. É, mano. Show, hein? Capacetão maneiro. Vamos em Loadolt. Sua primeira arma é uma C7E, rifle de assalto, rifle de assalto canadense com opções semi-automática e automática de disparo. Cano pesado, integrado para melhor controle de recuo, manos. É, pelo visto vai ser foda, hein? Dano de 46, taxa de tiros 800, mobilidade 50 e capacidade de 30 disparos, manos. Muito foda. Vamos já equipar ela aqui. Lógico. Demorando um pouquinho para carregar. Vamos em miras. Sempre a mira Kog, por enquanto, de primeira, né? A gente tem que pôr a mira Kog, que essa é a foda. Essas outras, por enquanto, não. Cano. Vamos dar uma espiadinha aqui, ó. Com certeza o freio de boca, eu acho que o corta chama vai ser bem legal. Vamos pegar o freio de boca. Já vamos equipando. Já vamos equipando o nosso operador para deixar ele muito massa, hein? Cabos. Galera, é o seguinte. Meus amigos falaram para você sacar mais rápido. Esse cabo aqui, o cabo angular, ele é mais rápido, né? E para você sacar a arma já para mirar de uma vez, né? Então, eu vou comprar os dois, certo? Opa. Comprar os dois e depois vou fazer o teste. Eita! Caramba! Estou muito empolgado, manos. Muito empolgado mesmo. Vamos lá, pronto. Isso aí. Mas vamos equipar com esse aqui, ó. Beleza. Módulos não vou usar. Estampa para armas. Ai, caramba! Olha, manos. Ficou foda, hein? Vamos ver. Parece até da Red Bull isso aqui, cara. Chupinazo. Olha essa, muito foda. É o dourado. Degradê também, muito louca. Leão Furioso. Ah, as que são as universais, manos. E essa aqui é a própria da arma. Show, hein, galera. Mano, já vamos logo de cara comprar essa daqui, cara. Sem dúvida alguma. É o dourado. Vai ser a nossa estampa. Vamos comprar. Tem o dinheiro sobrando aí que eu fiz da outra season. Show. Beleza. Amuletos. Red Crow Platina, moleque. É isso aí. Que show. Que lindo. Olha esse, ó. Do meu... Do ouro. Da season passada. Cadê, cara? Aqui. A gente tinha sumido. Muito show também. Conseguimos o ouro, mano. E agora o Platina. Que lindo. Lindo. Boa. Beleza. Vamos lá. Temos aqui também o DJ. Moria, um chapéuzinho. Touro. A liga espanhola. E o bode de ouro, mano. Nada muito além do normal. Beleza. Está equipada a nossa primeira arma. Agora vamos para a arma primária ainda. Temos uma submetralhadora. Vamos dar uma olhadinha aqui. Submetralhadora. Submetralhadora para curtas e médias distâncias. Com alta taxa de tiros e mobilidade indicada para combates de proximidade, mano. Vamos lá. Dano de 33, 800 tiros. Taxa de 800 tiros. Caraca. Foda, hein? 50 mobilidade e capacidade de 50 tiros. Também é muito foda, hein? Show, hein? Por enquanto, não vou acrescentar muita coisa nela. Por quê? Porque eu quero testar. Já vou colocar aqui a nossa estampa universal. O nosso amuleto de platina da temporada passada, né? Do Japão, que foi muito foda. Estou tão empolgado que estou voltando toda hora. Galera, continuando na primeira arma ainda. Temos aqui ainda uma leve calibre 12. Carregamento traseiro com cano 22. Alto poder de fogo, mano. Dano de 47. Olha esse padrão de recuo. Que sinistro. Você é louco, moleque. Vai lá para o céu. Capacidade de 8 tiros. Disparo único, né? É um tiro por vez. Mobilidade de 50. Vamos dar uma olhadinha também nela. Nossa, que foda, moleque. Show, hein? Vamos fazer a mesma coisa. Colocar a nossa estampa universal. Ela tem outras aqui, ó. Bombeiros. E essa aqui. Não achei muito lá aquelas coisas, não. Mas... Mas show, cara. Show. Vamos lá, vamos lá. Beleza. Arma secundária, galera. Uma arma curta. Uma USP 40. É um revólver, tá? Pistola semi-automática calibre .40. Com baixo recuo indicado para combates a médias distâncias. Dano de 43. Capacidade 12 tiros. Mobilidade 50. Taxa de tiros. Um tiro, né? De cada vez. Próxima arma. Uma espingarda compacta calibre 12. Carregamento traseiro com poder de parada de curtas distâncias. Indicada para combates a curtas distâncias. Então isso aqui tem que ser muito pertinho, mano. Dano de 66. Nossa. Taxa de tiro 1, né? Mobilidade de 50. Capacidade de 5 disparos. Caralho. Que foda. Boa, manos. Bom, os dois são muito fodas, né? Eu vou colocar aqui a calibre 12. Todo mundo eu sei que vai colocar. Porque vai ser muito sinistro, hein? Jogar com essa 12. Vamos lá. Dar uma espiadinha nas estampas. Vamos colocar a nossa Eldorado. E o amuleto de platina, mano. Vamos representar a nossa colocação passada. Boa. Tá chique. Red Gear. Eu sei que eu ganhei um Red Gear aqui dele. Phantom. E esse aqui é o padrão. E a gente depois tem um outro Velvet Shield. Vamos colocar o Phantom que a gente ganhou. Um pouquinho. Eu chamo um pouquinho a atenção, né? Branco. Uniformes. Eu creio que eu ganhei um também. Forda de guerra. Laranjadão. E temos o original. Manos. Isso aqui é um pouquinho foda, né? O que que acontece? Chama mais atenção. Olha 12 onde que fica, cara. Na perna, moleque. Cê é louco, cara. Que sinistro. Isso aqui eu acho que não tinha, ó. De alterar a vista. A gente consegue se aproximar mais do operador. Que foda, moleque. Que foda, hein? Show. Padrão. Vamos lá. Colocar o padrão. 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 Detalhes estatísticas. Não fiz nada ainda. Perfil. Vamos ver aqui. Riad Ramírez Raul Hassar. Apelido Jacal. Dato de nascimento. 29 de fevereiro de 1968. Local de nascimento. Ceuta, Espanha. Peso. 78 quilos. Altura 1,90m. Mano. Que foda esse operador. Vamos dar uma olhadinha nele agora? Aonde? Vamos jogar aqui uma... Caça terrorista. Tá? Vamos aqui normal. Lobo solitário. Opa. Deixa eu carregar uma lobo solitário. Tudo mudou, galera. O menu ficou muito sinistro, cara. Ficou muito foda, hein? Espero que isso ajude a melhorar cada vez mais a saúde do jogo e tudo mais. Olha, agora eu acabei de perceber. Quando você puxa, que nem eu puxei terrorista. Ela ficou no menu ali. Tipo, ficou menu rápido, né? Então a gente vai ter que fazer sempre isso aqui, ó. Voltar aqui, ó. Aí, assim. Isso aí. Vamos lá. Caça terrorista. Vamos colocar aqui. Lobo solitário normal. Vamos lá, manos. Vamos testar esse novo operador sinistro. Vamos ver. Na nossa casa, na residência, manos. Só vamos, então. Vamos lá. Jackal. Vamos com a nossa rifle de assalto, tá? Não vamos com a 12. Vamos com a 12 aqui de arma secundária. Granada atordoante. Carga de demolição. Fechou. Isso aí. Vou lancer aqui. Áreas da VTB. Vamos embora, galera. Então já larga o like aí no vídeo, manos. Já larga o like aí. Vamos bater recorde nesse vídeo. Vamos bombar essa nova season aqui. A nova DLC que tá muito foda. Espero que vocês gostem. Aparentemente já ficou um cerco aqui embaixo, né? Não sei se vocês conseguem ver aí, ó. Embaixo da vida. Embaixo dos itens. Aciona bem rápido. Não tem tempo de uso, né? Aparentemente. Tem três barras ali. Eu creio que deve ser, sim. Bom, isso eu não vou usar aqui agora, né? Nossa, que arminha louca. Bravo. Olha o som dessa 12, mano. Ah, não morre. Caraca, velho. Você é louco, irmão. O que aconteceu com essa 12? Caraca, velho. Quase que eu fui pro saco. Nossa, tá todo mundo ali. Tá geral. Vamos dar a volta. Vamos testar essa 12 aqui na parede. Se tem que tá reforçado. Vamos ver qual é o estrago que ela faz. É, manos. Essa 12 aqui... Aquelas coisas aí, velho. Sei lá. Eu sou um pouco meio forte jogar com ela, ó. É, o bagulho vai ser tenso. Vamos lá, então. Demora um pouco pra carregar. Ficou bem rápido pra mirar, hein, galera, ó. Nossa, olha onde eu entrei, molecada. Vamos lá. Vamos lá. Gostei, hein. A arma é boa, hein. A arma é boa. Gostei que a melamira rapidinho, ó. Pronto. Dessa vez eu já terminei com a ameaça bem rápido, né. Esse cara... Opa, tá cheio de C4 aqui. Vamos dar a volta. Isso aqui não funciona aqui, galera. Eu acho que é só no... Eu acho que é só no... No online. Vamos testar, vamos testar, vai. É, manos. A agulha é meio lenta, hein. Vamos lá, estamos com 26 de vida. Tem C4 em algum lugar aqui, mano. Pô, pelas costas. Ah, não. Fomos mortos, galera. Tá bom, manos. É isso aí. Já deu pra gente fazer um teste. Teste básico, né. Depois a gente vai jogar na ranked, na casual aí com o Jackal. Fomos derrotados pelos terroristas, mas... Beleza. Foi muito bom, galera. Gostei do Jackal. Agora vamos fazer o teste no novo operador de defesa Mira, moleque. Então vamos lá. Não perca o próximo vídeo. Já deixa aquele like. Já compartilha com seus amigos. Valeu. Tamo junto. Fui! Fui!